Olá! O Diversidade de hoje é especial porque vamos entrar junto com todo o Brasil numa fase de prevenção ao Covid-19 causado pelo coronavírus. A epidemia que começou na China e hoje se espalha pelo mundo todo tornou-se uma pandemia e já chegou ao nosso país. Como vários eventos sociais nas áreas educativa, esportiva e cultural estão sendo cancelados no mundo todo como forma de prevenir o avanço da doença, o Diversidade entrará a partir de amanhã numa fase de especial, mesclando reprises e conteúdo voltado para o tema. A agenda cultural do nosso programa não será exibida, por razões óbvias, e apenas as matérias já editadas serão veiculadas. A gente começa vendo o que já foi cancelado ou adiado em Campina Grande na área cultural. Como medida de prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, Covid-19, foram tomadas algumas medidas na área da cultura em Campina Grande. Os shows e espetáculos agendados para o Teatro Municipal Severino Cabral estão cancelados pelos próximos 30 dias, a partir do dia 19 de março de 2020. O Museu Digital do SESI, localizado no Açude Velho, está fechado por tempo indeterminado. A exposição Mão Branca, 40 anos de história, que seria realizada de 20 de março até 20 de abril no Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande, foi adiada. O sarau de lançamento da Feira Literária de Campina Grande, que seria realizado no dia 20 de março no auditório do IFPB, foi cancelado. A coordenação e curadoria do Cine Clube Lívio Vanderlei, do Memorial Casa de Severino Cabral, acharam por bem cancelar as sessões com exibição de filmes. E o Teatro Fascisa cancelou shows e adiou eventos científicos.